Então, se você quiser compartilhar com a gente, olha, essa coisa de política pública, às vezes falta tanta informação, sabe? Então nós vamos fazer um programa de serviço, explicar para você o que existe, o que está acontecendo, como é que as pessoas podem ter acesso, como é que é na prática, né? Agora, quer perguntar, quer comentar o que você quiser, o nosso telefone é 3209021, tem os nossos contatos pela internet, né? brgerais.mg.gov.br, no meu blog, robertazampete.com.br, ou pelo Twitter, twitter.com.br. Agora, olha só essa questão do sonho brasileiro, né? Vê só um trechinho, isso foi uma pesquisa feita pelo site Sonho do Brasileiro, olha só. Pois é, é isso que nós queremos falar, sabe? Sonhos possíveis, eles têm que ser possíveis, né gente? Nós temos quatro exemplos aqui na prática de política pública, para você conhecer mais, né? Começando aqui no fundo, com o grupo Que Doçura, o nome já é bom, né? E vocês ganharam, né, Claudinei, ano passado, Vozes do Morro, que nós vamos colocar, gente, inclusive, serviço aí do projeto Vozes do Morro, porque inscrições até a semana que vem, né? Até a quarta-feira que vem. Mas e aí, como é que foi essa coisa de ser campeão? E depois, inclusive, nós temos quatro CDs e DVDs do Vozes do Morro, eu mostro daqui a pouquinho, ficou lá na minha mesa, aí é só pelo telefone 32090021. Mas conta, e esse grupo campeão, né? É, primeiramente, boa noite para todos vocês, né? Foi, assim, uma experiência única para todos nós, a conquistar, né? Esse mais é o objetivo da nossa vida, que era o Vozes do Morro, que era uma etapa que a gente queria muito conquistá-lo, né? Inclusive, está aqui o resto da galera, Tiago, Alexandre e Leandro, entendeu? Vocês são de quê? Vocês são da comunidade Arão Reis? São do novo Arão Reis, assim, e outros do Alto Veracruz. Então, a galera daqui é meio espalhada, mas... E como é que essa galera espalhada se encontrou, hein? Já eram amigos e tudo mais? A gente brincava sempre nos intervalos das escolas, né? Aí foi indo brincando, brincando, o trabalho ficou sério. E bom demais, porque agora vocês estão que fazem show, gravaram CD, DVD também, né? Tem clipe, quer dizer, é muito legal, né? Temos muitos que agradecer ao Vozes do Morro, entendeu? Ao Cris, a galera aí do Vozes do Morro, porque tem confiado na gente. E, assim, para a gente foi tudo maravilhosamente bem, porque é um trabalho bacana. É um trabalho que eles acreditam mesmo na gente e ajuda bastante. Com certeza, aí vocês passam a acreditar em vocês também. A gente acha que você é o fundamental de tudo. Agora, depois você vai contar, depois no outro bloco, porque o Claudinei é do Projeto Fica Vivo, né? Que você fala, assim, que deu uma acelerada nessa vida, né? Não. Não é? Fica Vivo é muito bom. Pois é, depois você vai contar. Não, é o nu, né? Depois você vai contar isso pra gente. Mas, bom, vocês venceram o Vozes do Morro do ano passado, gente, com a música Jogo do Amor. É isso? É, é, é. Vamos apresentar para os nossos telespectadores? Vamos lá. Então, vamos lá. Jogo do Amor. 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 Selecionados, né? Selecionados, né? Eu sou aluna do Núcleo de Empreendedorismo Juvenil do Plugminas, né? Fiquei sabendo das inscrições no final do ano passado. Fiz, participei do processo seletivo. E esse ano eu comecei a fazer o curso e eu acho que as políticas públicas, pelo menos a que eu participo, é uma maneira de você, você abre uma porta pro jovem, né? Depois é como se você desse um empurrãozinho, depois o jovem começa a andar por ele mesmo. Mas isso é que é legal, né? Sim, mas você precisa fornecer essa oportunidade pro jovem. Depois eu quero esmiuçar como é que é esse empreendedorismo, porque você fica no plugue à tarde. E estuda de manhã? Sim, faço o terceiro ano de manhã e de tarde vou pro plugue. Opa, que coisa boa! E você, Erickson? E você? Você é de Belo Horizonte, né? Você é de Ribeirão das Neves. Ribeirão das Neves, sou aluno participante do programa Poupança Jovem. E foi onde eu consegui me interagir mais com a sociedade, interagir com os amigos, colocar os objetivos em prática. Onde eu consegui adquirir mais conhecimentos em relação à política, o que o jovem tinha direito, o que ele não tem. Onde a gente conseguiu estar ali colocando em prática tudo aquilo que a gente planeja mais pra frente. Legal, depois eu quero saber também como é que é na prática, né? Mas você acha que hoje o jovem sabe os direitos que ele tem? Quer dizer, o jovem, a família, quer dizer, sabe onde procurar, sabe o que existe que pode assim dar uma força, né? Um impulso, como a Guilhermina disse? Às vezes sim, às vezes não. E isso vai da questão, a gente tem que buscar sempre conhecimentos. Pois é, você tá falando dessa coisa de buscar conhecimento, né? Gabriel, você que é subsecretário da Juventude, aí é do Estado, né? E você é do município, né, André? Então, o que existe as pessoas, como é que elas têm acesso, né? Porque hoje, de fato, olha pra você ver. A Daniela Costa, ela falou assim, olha, parece até clichê. Mas sem boas políticas públicas voltadas para os jovens, o Brasil continuará do jeito que está, com muita pobreza e pouca educação. Depois, o Tom Cufa BH, ele disse, olha, é um tema bom, mas é pro campo das teorias. Ou seja, teoricamente, muito bonito, mas na prática a gente já tá vendo aqui, né, Tom? Que existe sim, pode até existir mais, né, gente? Isso a gente sabe que sempre precisa mais, né, Gabriel? Mas assim, como é que as pessoas têm acesso a conhecer? E o que tem de mais importante acontecendo? Bom, uma boa noite a você e aos nossos telespectadores. Em Minas, a gente pode se orgulhar muito de política pública, de juventude, porque tem muita coisa acontecendo. Eu posso falar do Poupança Jovem, que tá reduzindo nas cidades onde ele acontece quase 80% da evasão escolar. Posso falar do Plug Minas, que tem núcleos e mais núcleos de dança, arte, cultura, empreendedorismo, experimentação digital. Posso falar do Voz do Morro, que acabou de apresentar essa maravilhosa música aí pra vocês. Posso falar do Fica Vivo e falar que os índices de criminalidade estão diminuindo, que a educação tá melhorando. Mas, sobretudo, eu posso mostrar pra vocês o sorriso nos jovens que estão aqui e a capacidade que eles voltaram a ter de sonhar. De serem protagonistas das próprias vidas. E isso é a política pública de juventude em Minas. Temos inúmeros exemplos intersetoriais, que não são só da Secretaria da Juventude, mas do governo como um todo, que faz com que o jovem, ou seja, a pessoa que tem de 15 a 29 anos, se inclua numa vida com a melhor possibilidade possível. A idade é essa? 15, 29? 15, 29 anos. Pode parecer estranho pra alguns, mas já é uma determinação da ONU. É um conceito quase que mundial, a maioria dos países adota isso. De 15 a 29 anos, o ser é considerado jovem, um cidadão jovem. Depois nós vamos falar mais como é que funciona a poupança jovem, mas você tá falando assim, aonde existe poupança jovem? Essas políticas públicas, outras que existem no Estado, daqui a pouquinho a gente vai saber, no município de Belo Horizonte, né? Tá no Estado todo? Nós temos políticas públicas nas 10 regiões do Estado de Minas Gerais. É, porque eu fui preocupada com o rapaz e a menina, né? O menino e a menina lá do interior da cidade, pequenininha, que às vezes não tem o que fazer, né? Lógico, lógico. Alencar os recursos do Estado é sempre um desafio, porque Minas é um desafio constante. São 853 cidades, é o maior número de municípios do Brasil. Temos as 10 regiões e o governo tá em todos eles. Podemos dizer que agora nós realizamos as conferências municipais, onde os jovens puderam dizer, né, o que que eles querem pra política pública. E nós realizamos mais de 200 conferências nas 10 regiões. Se pegarmos tudo que o Brasil fez nos últimos 3 meses de conferência, nós somos responsáveis por 40% de tudo que o Brasil movimentou. Ou seja, tem jovem se movimentando e se articulando e recebendo resultados por todo o Estado. Pois é, você tá falando e vai ter um encontro agora, em Araxá. Exatamente. É uma conferência de políticas públicas. Isso mesmo. O que que aconteceu? Isso vai ser agora, vai ser? Vai ser agora, na semana, sem ser esse final de semana, no próximo, dia 28, 29 e 30 de outubro, lá em Araxá. E como é que vai funcionar isso? Nós tivemos nos últimos meses encontros municipais. Os jovens se encontraram com cerca de 300, 500 por cidade. E nesses 10 temas aqui que você vai gostar muito. Profissionalização, educação de qualidade, vida saudável e política sobre drogas, acesso à cultura e conexão, garantia de segurança, prevenção de DST e planejamento familiar, direito à moradia, conviver com diferenças, livre associação e mobilização social e diálogo com o governo. O que que os jovens fizeram? Eles pegaram um problema principal para cada tema e apontaram para a gente duas soluções. Agora, os delegados que foram eleitos nesses mais de 200 encontros vão todos se encontrar lá em Araxá, na semana que vem. O que que vai acontecer? O Estado vai, junto com a juventude, decidir quais são as prioridades que nós devemos alencar os nossos recursos por todas as cidades. Porque eu quero saber o que que os jovens estão querendo. Mas depois você fala, André, em Belo Horizonte. Boa noite, Roberta. Boa noite a todos e a todas. Então, Belo Horizonte, a gente está reestruturando a política pública de juventude. Nós fizemos um diagnóstico sobre todas essas políticas. A gente percebeu que tem muita coisa acontecendo e ela está distribuída em todas as secretarias da prefeitura. E não há diálogo entre elas? Há um diálogo, mas agora nós estamos estruturando ela de forma mais consistente. Uma das propostas, e a gente já está trabalhando nela em parceria com o Estado, vai ser criar o Centro de Referência da Juventude. É um projeto ambicioso aqui da prefeitura, um conceito que já existe aí Brasil afora. A gente tem centros de referência em São Paulo, no Rio, em Vitória, em Fortaleza. E agora aqui em Belo Horizonte nós temos uma demanda da juventude, que vem de muito tempo a criação de um centro de referência. E agora a prefeitura, junto com o Estado, nós vamos concretizar esse sonho da juventude aqui. E quando você fala tem demanda, né? Que demandas são essas, André? As demandas, especificamente do Centro de Referência, são mais na área cultural. Mas ela vai abranger outras perspectivas também. Uma, voltando aqui ao que o Erikson estava falando, é a gente criar um portal de informação. Essa vai ser uma inovação aqui do Centro de Referência da Juventude. um portal onde nós vamos ter mapeado todas as ações ligadas à juventude. Na área da cultura, na área da profissionalização, na área do lazer, de forma que o jovem possa acessar isso online e descobrir ali o que está acontecendo, um portal da juventude, ou presencialmente, para ele ter uma informação um pouquinho mais qualificada, um direcionamento melhor do que está acontecendo aqui no município. Então, se ele quer um curso profissionalizante, nós vamos ter mapeado todos os atores que fazem curso profissionalizante. Se ele quer atividades de lazer e assim por diante, e de forma interativa com os atores. A nossa ideia é que os atores possam cadastrar as suas atividades dentro do site, ou seja, se dialogam com a sociedade, e dali a gente possa alimentar toda uma rede e fazer movimentar não só essas ações da prefeitura, como ações da sociedade civil, do Estado, da União, das universidades, das empresas e por aí. Legal. Agora, quando é que isso vai estar pronto? Porque o Centro de Referência da Juventude está sendo criado ainda, né? Está sendo criado. Eu acabei de sair de uma audiência pública na Câmara dos Vereadores, onde a gente debateu a respeito. Então, está sendo criado um grupo de trabalho que vai debater um pouquinho mais essa proposta. A perspectiva é que essas obras comecem, vamos dizer, nada certo ainda, mas no meio do ano que vem. Ok. Daqui a pouquinho nós vamos falar mais, senão nós vamos ter em tempo. Se eu ler só uma participação aqui, a Bela Macedo falou, será que nos dias de hoje, com essa política que a gente tem nesse país, não só os jovens, mas todas as faixas etárias, ainda tem alguma chance na vida? Eu duvido. Tem, né, Bela? Lógico. Tem, né, gente? Tem sim. Tem que ser otimista. E a gente está vendo as coisas acontecerem aí. Nós vamos falar mais. Se você tem algo a dizer, está na hora. 3, 2, 0, 9, 0, 0, 21. Olha só, quer ganhar CD e DVD? É só nesse programa, gente. É só nesse horário, tá? É só pelo telefone também, você sabe. Agora, tem os nossos contatos aí pela internet. Então, algo a dizer? Manda pra gente. No segundo bloco, a gente abre com mais música, tá? Que doçura. A gente volta daqui a pouquinho. Tchau, tchau. Tchau, tchau.